Tatisaki Obala não erra Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua que cada é foda Observa ela jogar É foda, ela chegou Tudo parou pra ela passar E sem querer se destacar Ela virou atração principal no bailão Ela sozinha é sensacional Com as parceiras aí é fatal Ela domina a sequência de vral Vral, vral, vral Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua que cada é foda Observa ela jogar É foda Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua que cada é foda Observa ela jogar É foda Quando eu chegar Quando eu chegar É melhor se preparar Porque meu lema é instigar A suitada aqui tá na má intenção Se eu sozinha sou sensacional Com as amigas aí é fatal Vai segurando a sequência de vral Vral, vral, vral Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua que cada é foda Observa ela jogar É foda Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua que cada é foda Observa ela jogar É foda 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 Audio capi Foda 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 Foda